Fui ao cinema no domingo, com a minha namorada Pelo filme inspirado, dei-lhe um beijo apaixonado e a festa pensada Peixe gatinhos um ao outro, por amor a gente feliz Um cabotão acalado, um cabotão mal apertado e desapertou-se a ver Apreciei a voz dela, seu piquinho vi então Não olhei mais pro ecrã, até o fim da sessão Meu coração fez bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu Meu coração fez bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu Mas que linda matemias, eu passei gentil nela Na plateia que eu sentado, vendo ali mesmo ao lado, o lindo piquinho dele Foi a vida mais bonita, bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu Meu coração fez bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu O que eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu De tema no domingo, com a minha namorada Pela filha inspirada, dei-lhe um beijo apaixonado, me aposta pensada Pesce gatinhos um ao outro, por amor a gente fez O vinho tão acalorado, que o botão mal apertado, desapartou-se de vez Pesce gatinhos um ao outro, por amor a gente fez, bumbum ai fez, bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu Meu coração fez bumbum ai fez, bumbum ai fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu piquinho ao léu A tua sourum do cinema, na sua bumbum ai fez, bumbum ai Mas que linda matinê Eu passei junto com o Dela Na plateia, fui sentado Vendo ali, mas no meu lado Lindo pintura Foi a pinta mais bonita Que na vida eu já vi Porque também fui à dor E o Oscar foi para mim Meu coração fez bumboa e fez Bumboa e fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de biquinho ao levo Meu coração fez bumboa e fez Bumboa e fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de biquinho ao levo Alegria Meu coração fez bumboa e fez Bumboa e fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de biquinho ao levo Meu coração fez bumboa e fez Bumboa e fez e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de biquinho ao levo E ela de biquinho ao levo Que isso